Talvez uma chance Que as distâncias, mesmo as mais seguras Fiquem a um segundo Ainda vou lembrar Da janela seus braços abertos A me enganar, a tentar me seduzir E eu que tinha tanto a dizer Quando cheguei Agora parto no silêncio da madrugada Mesmo que as lágrimas rolem Que as luzes me pisquem Eu sei que não vou voltar Mesmo que as lágrimas rolem Que as luzes me pisquem Eu sei que não vou voltar Eu sei que não vou voltar Eu sei que não vou voltar Ainda vou lembrar Da janela seus braços abertos A me enganar, a tentar me seduzir E eu que tinha tanto a dizer Quando cheguei Agora parto no silêncio da madrugada Mesmo que as lágrimas rolem Mesmo que as lágrimas rolem Que as luzes me pisquem Eu sei que não vou voltar 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 Obrigado.